Olá amigos e amigas do YouTube, de volta com mais um vídeo de degustação de cervejas especiais. Eu sou o Marcelo Laposo, esse é o nosso canal BeerFox e hoje nós estamos fechando e com chave de ouro o nosso especial de Inconfidência, em homenagem ao feriado de Tiradentes, no último dia 21, o nosso tema alusivo, a Inconfidência Mineira. Hoje nós estamos chegando com o episódio número 124 e a cerveja deste episódio é a Vals Quadruple. Nós iniciamos a nossa caminhada pela Vals Dubel, passamos pela Vals Tripel e agora nós estamos culminando o nosso especial da Inconfidência Mineira com a Vals Quadruple. A Vals Quadruple é uma cerveja brasileira de Belo Horizonte, Minas Gerais, produzida pela cervejaria Vals. É uma cerveja de alta fermentação do estilo Belgian Quadruple. Aqui a tampinha, né? Garrafinha vedada a rolha, como você pode ver. Vamos abrir. Vamos abri-la com cuidado, devagarzinho. Você vê aí a tampinha da Vals. É uma cerveja de alta fermentação do estilo Belgian Quadruple. É uma cerveja de 11% de teor alcoólico. Deve ser degustada a uma temperatura entre 8 e 12 graus. E para essa degustação nós vamos usar o nosso cálice. Vamos servir aqui. Vamos servir aqui a nossa quadruple. Coloque-se aqui para a nossa câmera. Bom, servida a nossa quadruple no nosso cálice, nós vemos uma cerveja de cor âmbar, né? Um marrom, né? Um marrom claro, um âmbar. Uma cerveja turva. Uma cerveja com baixíssima formação de espuma. A espuma, inclusive, já foi até embora, como você pode ver aqui. Ela marca o copo, né? As laterais do copo, como você pode ver. Mas é uma espuma que já foi embora. Já não tem mais nada de espuma no copo, como você pode perceber. Vamos aos aromas. Cerveja extremamente aromática. Frutada. Uma cerveja de um aroma atocicado. Especiarias, condimentos, ameixa, passas, uvas roxas, né? E o malte, né? Afinal de contas, nós estamos diante de uma quadruple, né? Uma cerveja que leva quatro vezes mais malte durante a sua fabricação. Vamos ao paladar. E tudo o que você sente no aroma, você consegue perceber no paladar. Os 11% do teor alcoólico imperceptíveis. Ou seja, harmonicamente e totalmente inseridas no contexto. Uma coisa interessante que você consegue sentir no paladar é que como essa cerveja, ela é envelhecida em barricas, né? E em carvalho, você consegue sentir esse toque um tanto quanto amadeirado, né? Você consegue perceber isso no paladar. Nem tanto no aroma, mas no paladar você consegue perceber. É aquela cerveja que eu costumo chamar cerveja em camadas, né? Várias... você consegue ter várias percepções, né? De sabores. O frutado, né? Aquelas frutas escuras, frutas passas, né? Você consegue perceber isso. O malte, você consegue perceber. E um detalhe. Esse tipo de cerveja é aquela cerveja que... À medida que a temperatura dela vai subindo, ou seja, à medida que a cerveja vai esquentando, ela vai liberando novos aromas, ela vai te proporcionando novas sensações de paladar. É uma cerveja completa. Uma cerveja que você não pode deixar de experimentar. Sem dúvida nenhuma, está entre as melhores cervejas hoje produzidas no Brasil. Talvez seja a top de linha hoje da cervejaria Vals. Juntamente, talvez, com a Alambique County, que é produzida em parceria com a Guz Island. Mas, de produção solo da Vals, acredito que essa seja a top de linha Vals Quadruple. Não teria uma maneira melhor de nós encerrarmos esse nosso especial de Inconfidência Mineira, trazendo a Vals Quadruple. Todas as informações acerca da Vals Quadruple você consegue ir lá na descrição do vídeo aí no nosso canal BeerFox no YouTube. É só você clicar, dar uma olhada e interagir com a gente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, se inscreva no nosso canal e vamos compartilhar esses vídeos aí nas redes sociais. Tivemos uma semana intensa por conta do feriado de Tiradentes, por conta também do descobrimento do Brasil na última sexta-feira. E hoje nós estamos encerrando esse nosso especial, trazendo cervejas de Minas Gerais, da cervejaria Vals. Três rótulos, aproveitando aí esse feriado de Tiradentes. Ontem nós comemoramos os 500 anos da lei de pureza alemã. E é lógico que o canal BeerFox não poderia ficar fora dessa data tão importante para o mundo cervejeiro. Na próxima semana nós estaremos trazendo duas cervejas genuinamente alemãs, cujo tema é cervejas para beber na caneca. Duas cervejas alemãs para que a gente explore esse tema aí nos 500 anos da lei de pureza alemã. Mas isso é um assunto para o próximo final de semana. Vamos encerrando por aqui, desejando a todos uma semana abençoada e produtiva. Um grande abraço, fiquem com Deus, tudo de bom e saúde.